Aqui no nosso TVC Shopping eu mostro pra você sempre as melhores empresas e os melhores produtos com ótimos preços. Estou aqui na Destaque Presente do centro da cidade pra levar pra você as novidades e claro em brinquedos. Seu filho ou sua filha vai amar o que a Destaque tem pra te mostrar. E a Tayana vai contar pra gente sobre uma boneca que é linda e que vai deixar sua filha assim surpreendida e vai pedir pra você correr pra cá. Isso mesmo, Bruna. Temos uma boneca da Roma. Que é linda, gente. Que é pediatra. Toda criança gosta de cuidar das bonequinhas. Ela vem com acessório de médico, né? Tem a parte que pesa, que a criança pode pesar a bonequinha, dar injeçãozinha, cuidar, né? Ser a médica da boneca mesmo. Ah, e as crianças vão amar as mamães também. Essa linha é uma linha completa da Roma. Não tem só essa boneca aqui. Tem outras que sua filha vai amar. A minha adora essa daqui, olha. Que eu comprei na loja lá em Olaria, que é da Destaque Presente em Olaria. Que é uma gracinha também. Ela faz xixi, toma mamadeira. A Beatriz acha um encanto. Cuida da filhinha dela como se fosse de verdade. E o preço é maravilhoso. Tem um preço diferencial por ser com bastante quantidade, né? Porque hoje em dia as crianças querem quantidade. É verdade. Então, assim, ela tem que faz xixi, aí vem o piniquinha, mamadeira, bubuzinho. Tem a que cuida, que vem o... Tem também a que dorme, que tem o saquinho pra bonequinha dormir. É bem interessante. As crianças têm aprovado, têm gostado. Quando dá injeçãozinha, a criancinha chora. Quer dizer, a boneca chora. Então, elas têm uma variedade grande com preço ótimo. A partir de R$ 79,90, você compra uma boneca com todas essas qualidades. Então, preste atenção. Sua filha vai sorrir. E você também, porque o preço não vai pesar no seu bolso. Essa aqui é só uma prévia do que você vai encontrar na loja. Tem outras bonecas, outros brinquedos, tem ursinho de pelúcia, tem a linha completa de fantasias. As crianças adoram viver no mundo da magia. Então, aqui também tem fantasias pra sua filha ou pro seu filho. Tem toda a linha bandeirantes. Tem também papelaria aqui na loja. É uma das mais completas. É isso mesmo. Loja, pensou em brinquedo, a loja mais completa em Friburgo. É destaque presente e com ótimos preços. Quero falar agora pros meninos, que chegou também uma novidade. Chegou sim. Chegou um Lego, que é da Bombol. Que é muito interessante. Além de ser um preço bom, ele tem... é diversificado, né? Tem pra você montar fazenda, tem bombeiro, polícia, tem máquinas que chegou a tipo construções, né? Então, assim, a variedade é boa e o preço é melhor ainda. Quanto tá? R$ 49,90, você consegue comprar um que monta 132 peças. 132? Isso aí, 132. E tem outros com 702 peças. E o preço é excelente. O mais, assim, que chega a ser R$ 149,90. Então, Bruna, qual o Lego que você compra por esse preço? Só na destaque. Só na destaque mesmo. Então, vem aqui conferir. Você vai adorar a loja. A loja tem a Sobreloja também, que tem artigos pra festa. Você aqui vai fazer a festa do seu filho. É isso mesmo, festa de aniversário. Aqui tem bolas, painel, velas. Papel de arroz, confeitos, que não pode faltar. O pessoal pediu e aqui o Mike e a Patrícia, eles, claro, colocaram em prática o seu pedido. Aqui o seu pedido é uma ordem. Então, aqui tem a linha de festa também. Ah, Bruna, eu quero saber se tem eletroeletrônicos. Também tem aqui, né? Tem, tem também. Tem também secador, tem videogame, Xbox. Tem toda essa... Tudo. Celular, tem pra... Ó, tá chegando o dia das mães, né? Então, olha só. Tem pra sua mãe também, pra ficar mais bela. Plancha, secadores. Vamos ver. Ai, adorei isso. Então, você, mamãe, quer ficar mais bonita? Você quer surpreender a sua mãe? Já sabe o endereço. A loja não tem só produtos pras crianças. Tem presentes também para os adultos. Então, mamães de plantão, cutuca o filhão aí. Fala pra ele que você quer uma prancha, quer um secador. Aqui tem toda a linha completa. Tem pendrive. Você é uma mãe moderna. Tem celular. Tem uma linha também de relógios. Sua mãe não vai perder a hora, nem você também. Olha só quanta variedade. É só aqui na Destaque Presente. Gostou da loja? Viu quanta coisa bacana pra toda a família? Você tem que correr pra cá pra presentear também a sua mãe, os seus filhos. E facilita também o pagamento. Em quantas vezes? Seis vezes nós dividimos em suaves prestações, né? O que fica melhor pra você. E também a vista tem aquele descontinho, né, Bruno? Então, você tem que vir aqui e, claro, dizer que assistiu o TVC Shopping. Vamos saber o endereço? São duas lojas. Aqui no centro, qual o endereço, Ayana? Alberto Brown, em frente ao Extra, né, porque é mais localizado, né? E em Olaria, no Shopping Roseral, em frente ao Shake Bobs. Ah, então é fácil demais. Então, em frente ao Shopping Roseral, não tem como você errar. Toda a equipe está esperando por você. Ah, como eu falei no Dia das Mães, aqui não tem desculpa. Aqui também embrulha o presente da sua mamãe. Então, comprando o presente aqui, comprando o que você quiser, né, vamos dizer, a pranchinha, Claro, tem o presente pra você. Você não precisa ir em outra loja pra comprar a embalagem. Aqui, você vai sair daqui, ó, satisfeito. Corra pra cá, você faz aqui a diferença. Destaque presente, uma loja pensada em você. Música Música Música